Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre recursos linguísticos para interação oral, organizando um horário para reunião. Ou seja, nosso objetivo aqui vai ser explorar o uso de recursos linguísticos e paralinguísticos em situações de interação oral, a fim de enriquecer o repertório linguístico a critério ou sob a orientação do professor. Aqui a gente vai exercer principalmente habilidade linguística de speaking, da fala. Qual será um vocabulário comum da língua inglesa usado pelos adultos em um ambiente de trabalho? É o que vamos descobrir, afinal você já tem a sua ocupação do momento que é ser estudante e em breve estará no mercado de trabalho super bem preparado. Vamos aqui usar a plataforma Inglês Paraná. Assim que você fizer o seu acesso pelo seu arroba escola, lembre-se de verificar o nível 2, unidade 1, lição 3, organizando um horário para reunião. Hoje faremos a atividade 1, vocabulário de trabalho. O vocabulário de trabalho tem aqui os exemplos. I am a manager in a paper company. Eu sou um gerente em uma companhia de papel. I arrive at the office at 8.30. Eu chego ao escritório às 8 e meia. I check my emails. Eu checo ou verifico meus emails. I have meetings. Eu tenho reuniões. E again, de novo, quando essa rotina se repetir. Um pouquinho mais sobre esse vocabulário aqui ilustrado vai ser Check emails. Verificar a correspondência eletrônica. Write a note. Escrever uma anotação. Sempre muito importante. Desde agora na escola até no trabalho. Make a phone call. Fazer uma ligação telefônica. Give a presentation. Dar ou fazer uma apresentação. Read a report. Ler um relatório. Take a coffee break. Que parte boa, né? Fazer um intervalo ou uma pausa para o café. Além de take a coffee break, também costuma aparecer nesse intervalo o quê? Talk to colleagues. Conversar com os colegas. Muito importante para ter essa interação de experiências. E have a meeting. Ter uma reunião. Dentre todo esse vocabulário aqui, você deve ter percebido que muita coisa que acontece no mercado de trabalho, na vida de trabalho da pessoa adulta, algumas coisas dessa rotina você já tem aí na sua ocupação como estudante. Pode perceber? Então, assim nós vamos explorar o uso dos recursos linguísticos e paralinguísticos em situações de interação oral, a fim de enriquecer o nosso repertório linguístico, sempre com a orientação do seu professor. Nesse vídeo, nós falamos sobre recursos linguísticos e interação oral, organizando horário para uma reunião. See you next class. Vejo você na próxima. Espero que tenham gostado. Até breve. Bye, bye.